Olá menina, olá menino, hoje eu tô aqui na garagem da minha vó, ontem, ontem, olha, eu tô com outra roupa, ontem eu dei um sustão no meu irmão, eu fingi, tipo, assustei ele, mas morreu, foi lá e começou a falar com a minha mãe, a minha vó e meu vô, eu tô na casa deles agora, eles tão pintando a casa, eles tão reformando aqui, ó, eu tô na garagem que o moço acabou de reformar, tá cheio de madeira ali, que ele ainda tá, faltam alguns detalhes, falta banhar tudo aqui, quase, falta fazer a cobertura, mas, eles deixaram um balde, eles tão pintando a sala, a sala de jantar agora, eles deixaram um balde de tinta na cozinha que eles tavam pintando, eu vou pegar aquele balde e vou falar pra ele que eu derrubei tudo, vamos ver a reação dele, a minha, o meu vô é muito sensato, então vamos lá, calma meninos, vamos lá, vamos lá, Oi, eu sei que já tô na cozinha, tô na cozinha, tô na cozinha, Oi, Ivó, Oi, Ivó. Xiva, ela derrubou tudo na tinta Que tinta, Isabela? Tá louca? É a trolase É a trolase Ela ficou louca Eu peguei a vasilha de pão Gente, eu mostrei Eu trouxe um balde aqui Vocês ouviram o palco Eu peguei Essa Vasilha De pão aqui E derrubei no chão Ele quer o palco Gritindo Sério que é o Japão, né? Mas Mais Uma trolase de Isabela Feita Com Sucesso Agora eles estão todos os brazinhos Agora vamos voltar Tá bravo comigo, vô? Não E você, vó? Não Tô Tá Me dá uma bala? Tá bom Tchau Tchau meninas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê like Se inscreva no canal Pra não ser lá Minha mãe Que não tá dando certo E ainda Ai Meu Deus Tchau 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 Tchau